E Pedro e a Rascaeta são os motorzinhos do Flamengo, estão jogando muita bola, Pedro está voltando a marcar gols e dando alegria à torcida rubro-negra. As análises do jogo Flamengo 2, Atlético Goianiense 0 e os números do Flamengo no Campeonato Brasileiro, que é líder novamente. Deixe seu joinha, seu like, créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. É na ponta da tabela, começando por quem está na ponta, a gente está vendo uma troca de liderança que a gente não viu no primeiro turno ano passado. A gente viu o Botafogo disparar com uma diferença absurda, então ele vira o segundo turno com muitos pontos de vantagem e olha só, essa é a alternância que a gente tem até agora. Não muda tanto de time, mas muda bastante, né? Olha aí, a gente começou com o Atlético Paranaense, aí depois Flamengo, o Red Bull, aí o Botafogo assume, aí depois o Atlético Paranaense, aí vem o Flamengo, Botafogo, Flamengo. Flamengo tem, até agora é o time que mais passou na liderança até agora. Com seis rodadas consecutivas, o Botafogo quatro e o Flamengo voltou. E bom lembrar o seguinte, o Flamengo reassume a liderança do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos, então tem a mesma pontuação do Botafogo ali, ó, 40 pontos, mas ainda tem um jogo. Um jogo a menos que é o jogo contra o Inter no Beira Rio. Exatamente, era o que o Inter ia jogar a Sul-Americana, né? O Inter tem 15 jogos, tem 20 rodados, o Inter tem 15 jogos, então descobri qual o jogo o Inter está devendo também, mas o do Flamengo é do Inter. Provavelmente foi o jogo que era para ser na rodada agora, da Sul-Americana, né? Rodada passada. Mas enfim, essa é a situação, a gente vê aí um campeonato mais disputado, com uma diferença pequena. Tem um outro detalhe importante aí, não é só essa troca de liderança, é a distância, a gente não vê ninguém ali, acho que o máximo de diferença que a gente teve foram seis pontos. Porque a gente não está vendo ninguém manter uma regularidade em desempenho, né? Os times estão oscilando demais, o próprio Atlético Planaense, quando ele assume a liderança ali na quinta, sexta rodada, ele depois tem uma queda muito grande de desempenho. Hoje a gente não está conseguindo assistir o Atlético jogar com o mesmo futebol que jogava naquele momento. O Bahia está caindo também. O que era treinado pelo Cuca. O Bahia tem oscilado muito nas últimas rodadas. O próprio Palmeiras, nas últimas duas, três rodadas, já é um futebol de menos intensidade, com uma entrega que a gente não consegue ver daquela que caracteriza o Palmeiras. Tecnicamente é um time que não está conseguindo envolver, teve a saída do Estevam também, que retornou no último jogo. Então, o Flamengo, com os jogadores que saíram para a Copa América, ainda não sofreu tanto assim, mas mudou bastante a forma de jogar com a saída desses jogadores para a Copa América. Encontrou um jogo de mais força física em posição. O Botafogo, ao meu ver, já mostra certo cansaço. E tendo que revezar o time para manter o equilíbrio físico dos jogadores, a gente percebe que os times sentem esse revezamento que os treinadores vão fazendo. É difícil manter o mesmo padrão de jogo com muitos jogadores que vêm da reserva. Então, acho que é um campeonato onde o time que tiver mais elenco vai acabar definindo bastante a competitividade. Porque eu percebo já as equipes desgastadas, cansando muito rápido no campeonato. A minha dúvida é saber se tem mais algum clube, além de Palmeiras, Flamengo e Botafogo, que vai brigar pelo título. Se alguém vai atropelar. Se o Cruzeiro vai atropelar com um grande futebol. Se vai ter fôlego para brigar lá em cima mesmo. Se o Atlético vai conseguir fôlego para se recuperar no campeonato. Se o São Paulo pode ser esse time, não está me parecendo. Se o Fortaleza pode surpreender. O Bahia, eu acho que perdeu fôlego. Enfim, esses times para chegar nesse ponto dos três da frente, eles vão ter que ter a abençoada sequência. Mas a sequência é grande. Como o Inter teve em 2020, não ganhou o campeonato por causa da unha do Edenilson, que estava impedido. Então, o Inter naquele campeonato, ele ganhou o quê? Oito jogos seguidos, nove. E aí conseguiu chegar na briga com o Flamengo. Agora, se você olhar, são muito estáveis. O Flamengo volta à liderança. O Flamengo só em duas rodadas não ficou entre os três primeiros colocados. A gente está na vigésima. Só em duas ele não ficou entre os três. O Botafogo só em duas rodadas não ficou entre os quatro. E o Palmeiras está entre os quatro desde a décima rodada. Desde a décima rodada. Então, são times muito estáveis. Então, essa é a minha dúvida. Saber se o Botafogo, depois da derrota feia que teve contra o Cruzeiro, se ele vai conseguir se estabilizar e manter essa regularidade. Porque o campeonato não acaba agora. O Flamengo recuperou a liderança. Como o Botafogo já foi líder, o Bragantino já foi líder. O grande mérito desses clubes é que eles estão ficando no bolo o tempo inteiro. Eles não desgarram. Então, na hora do bote final, eles vão estar ali. E essa é a minha dúvida. Eles vão conseguir se estabilizar? Aí eu falo sobre quem está perdendo agora, Botafogo e Palmeiras. E se vai chegar alguém junto para participar da festa? E nesse momento, vai ser um momento muito decisivo, porque você tem a volta da Copa do Brasil e das competições sul-americanas. Então, vai dar aquela embolada. São três semanas de hoje, não, de ontem até o dia 21 de agosto. Então, que esses times da ponta, eles estão todos envolvidos... Tudo vai acontecer nessas três semanas. Todo mundo está envolvido. Todo mundo está envolvido. Na parte de baixo também. É, a parte de baixo também está. Mas, por exemplo, Fortaleza e Cruzeiro, eles têm uma competição a menos. Então, ali, né? Então, vão conseguir descansar um pouquinho mais. Aliás, curiosamente, acho que a próxima rodada do Brasileiro é exatamente... Eles não têm a Copa do Brasil, eles têm a Copa do Sul-Americano. É isso. Mas eles queriam ter. É, queriam, mas... Não, eu acho que... Aqui não tem. Acho bem interessante. Ah, queria... É, não dá, o calendário não dá. Mas queria não jogar? Queria estar de fora? Eu não queria, né? Então... Então, vamos começar a falar da rodada? Vamos começar em conflito? A gente não estava falando da rodada. Oi? A gente não estava falando da rodada. Não, mas é que agora a gente vai ir... Específico, jogo a jogo. A gente vai estar lá, jogo a jogo. Vai, eu começo. Não quero irritar. Vamos lá. Vamos lá. É que o Lédio machucou a mão quando ele entrou de skate. Skate foi, pegou na rodinha. O back... O dedo dele. A gente torceu para ele cair, né? Ele não pode torcer para não cair. Mas eu torci para o Lédio cair. Como é que você faz para torcer para o outro ganhar sem torcer para o outro cair? Eu acho que... Gente, eu não consigo nem subir no skate. Quanto mais praticar o skate. Vamos lá, então. A gente vai começar pelo líder aí, né? Venceu. Os times lá de cima, né? Botafogo, Palmeiras. O Flamengo apareceram com escalações alternativas, pouparam jogadores específicos, né? E o Flamengo foi o único que se deu bem. Tem alguns pontos desse jogo para a gente tirar essa vitória diante do Atlético Goianiense. Primeiro que o Flamengo não tomou gol depois de sete rodadas. Coincidentemente, está chegando um auxiliar novo exatamente para cuidar da parte defensiva, né? Que é o Vinícius Bergantin, que estava na ferroviária. Já observou esse jogo. E... Então, é um detalhe importante, porque o Flamengo estava tomando muito gol. Estava vencendo, mas estava tomando susto. E aí, nesse jogo, outro detalhe é o Pedro, artilheiro do campeonato. Vem fazendo uma temporada espetacular e, mais uma vez, foi decisivo, né? O Flamengo, então, muita gente estava chamando o Flamengo 2x1, né? Todo jogo ganhava por 2x1. Tomava um gol, né? Fazia gol no final, mas ganhava. É o que eu falo. Sete jogos seguidos tomando gol. Durante o período da Copa América, que não ia aguentar, não dá para viver sem esses jogadores, ganhou também. Ganhou porque o elenco é muito bom. Muito bom. Ah, vai poupar jogador. Olha a escalação do Flamengo nesse jogo. O Flamengo tem um detalhe, todos têm, mas eu acho que ele consegue expressar isso melhor. O Flamengo não desiste de ganhar, entendeu? Ele tenta ganhar até a última bola. O Palmeiras é muito assim também, né? Ganha muito jogo no final dos Acreses, mas só ganha jogo no final dos Acreses porque ele não desiste do jogo, entendeu? Quem fica ligado. Quem está no jogo até os Acreses. Quem fica ligado. Ontem não foi preciso. Esse foi o roteiro que eu imaginava para o jogo. Não há nenhuma grande descoberta. O jogo ia ser isso aí. O Flamengo dominante, um ataque contra a defesa e no final o Flamengo ia vencer por, salvo alguma grande façanha do Atlético-Goianiense, que eu esperava uma campanha melhor, inclusive do Atlético-Goianiense, o Flamengo venceria por 2x0, 3x0 ou 3x1, tomando um gol. Mas, enfim, ontem não foi preciso. O Flamengo foi dominante o jogo inteiro, sem susto. Por mais que o Atlético até tenha tentado uma ou outra escapada, tentar jogar. Até porque não é um time ruim. O Atlético-Goianiense não é um time ruim. Ele faz um campeonato ruim, me surpreendendo. Mas o Flamengo foi lá e cumpriu o protocolo. O que o Flamengo faz? Nesses jogos ele vai e cumpre o protocolo. Ele não cumpriu duas vezes. Foi contra o Cuiabá, empatou e perdeu para o Fortaleza. O Cuiabá eu achei surpresa. O Fortaleza eu até comentei aqui. Perder para o Fortaleza hoje, dentro ou fora de casa, é ruim. Mas eu não classio como surpresa. Eu não classio como surpresa. É um resultado que pode acontecer. O Fortaleza hoje é um clube grande do futebol brasileiro. Você vai lá e ganhou o jogo. Mas o Flamengo conseguiu se recuperar. Os outros tropeçaram. E é o que a gente faz. Está na vigésima rodada. Você está no meio do campeonato. E o Flamengo nunca deixou de estar nesse bolo. Essa é a diferença. É muito padrão Tite de qualidade. O Tite vai fazer o time disputar o título. O problema da exigência do Flamengo é que ela é uma exigência em um nível muito alto. O Flamengo tem que ganhar o campeonato 12 rodadas antes do campeonato acabar, goleando todos os seus adversários. Mas foi mais ou menos o que aconteceu em 2019. O parâmetro é isso. Quantas vezes isso vai acontecer? O problema é 2019. O parâmetro é muito legal. Não, então, mas existe uma exigência que aquilo se repita e dificilmente vai se repetir. Então, com o Tite, a garantia é que vai ter disputa de título. O Flamengo estará na disputa do título. No final do ano, veremos o Flamengo. Talvez campeão faltando duas rodadas de antecedência. Talvez disputando o título faltando três rodadas de antecedência. Mas vai estar na disputa do título. Que vai jogar contra o Atlético Goianiense dessa maneira e contra o Palmeiras dessa maneira. Contra o Botafogo dessa maneira, contra os principais times do campeonato. Então, quando você olha lá, o Flamengo está jogando de uma maneira que não massacrou o pior time do campeonato. Não vai ter isso. O Tite não chegou no Flamengo com a missão de fazer o futebol ser encantador. Chegou para organizar o time. Era um Flamengo que defensivamente era bagunçado. Que não tinha disciplina tática, que era uma bagunça quando precisava se defender. Que não conseguia se impor numa marcação. Tite chegou para arrumar a casa. Essa era a tônica daquele momento. E ele chega e faz isso. O Flamengo passa a ser uma equipe que tem uma preocupação defensiva muito grande. Inclusive, é o que ele faz primeiro, antes de ajustar a parte ofensiva. Então, ele cumpre a missão dele. O Tite tem a missão de fazer isso mesmo. Um jogo que é um pouco mais protocolar, mas que vai dar os três pontos para o Flamengo. Além disso, não vai ter confusão. Não vai ter preparador físico dando soco na cara de jogador. O ambiente vai estar tranquilo para você poder desenvolver o futebol na busca do título. É isso que é prometido pelo Tite e é isso que o Tite entrega. Agora, o torcedor do Flamengo tem que ter a paciência para ganhar o campeonato na hora de ganhar o campeonato. Não um turno com um turno de antecedência. Então, vamos destacar aí, o que eu já dei uma pitadinha ali no começo do programa, que são destaques dessa vitória do Flamengo. Primeiro, o Pedro, que é artilheiro do Campeonato Brasileiro. E vem fazendo uma temporada sensacional. 19 jogos no Campeonato Brasileiro. 17 como titular. 10 gols. 10. Ele tem 28 gols na temporada. Ele é o jogador com mais participações em gols do Flamengo? Não, tem isso. É, porque ele participa muito das jogadas. Ele é um dos líderes em assistência, né? Tem 5. Então, ele fez 10 gols no campeonato, fez 5 assistências, 15, tudo em 20 jogos. Ele só não participou em gols em 5, 4, 5 jogos. E aí, ele põe a bola na área de cabeça, ele vai. Coloca a bola na área para finalizar, ele finaliza de todas as maneiras, tá? Tem um repertório vasto para finalização, sabe encontrar a finalização ideal para aquela jogada. Frente ao goleiro. Ele está usando todos os recursos dele. Sai para jogar e joga. Porque antes de falar, o Gabigol, e é verdade, o Gabriel tem mais jogo fora da área. Se movimenta melhor pelo lado, participa... E é verdade. Mas o Pedro evoluiu nisso também. Talvez ele não chegue a fazer igual fazia o Gabriel nos tempos de Gabigol. Agora é Gabi Banco. Mas, enfim, ele já evoluiu nessa questão também. É Gabi Banco, mas é bom, né? Porque você ter uma substituição dessa para fazer é muito boa. Então, e você tem as competições, né? Isso. Vai ter que dar mais a forma de jogo do Flamengo. A forma de jogo que o Tite gosta precisa de um centroavante de referência, que é o Pedro. Tem muito mais a ver com o Tite. Acho que qualquer um. Tem que ter na seleção brasileira, inclusive. Com meio campo que o Flamengo tem também. É, mas jogando assim pelos lados, como o Tite gosta, né? Ele gosta do papel tático que o Pedro faz também, de arrastar a marcação. O Gabigol não é esse cara. O Gabigol precisa da movimentação intensa ao redor dele também, para o jogo fluir. O Pedro hoje é o melhor centroavante do Brasil. Sim. Dentro e fora do Brasil. Procura um centroavante. A Wendrick, a Wendrick tem 17 anos. É. Procura um centroavante hoje, jogando no Brasil e fora do Brasil, que é melhor que o Pedro. Não tem. Não, o Wendrick pode disputar uma vaga com o Pedro. Agora, o Pedro não estar na seleção brasileira é uma aberração. Então, Pedro, é importantíssimo o Flamengo manter o Pedro, porque é um jogador que joga em muitos times da Europa de ponta, de ponta, com louvor. Agora, porque ele não foi para a Copa América, eu não sei dizer. Eu não sei explicar, porque ele jogava ali fácil. Não, e a Jéssica falou, para o esquema do Dorival Júnior também. Ele teria. Rodrigo de um lado, Vinícius Júnior do outro, Pedro por dentro. Ele está jogando muito bem, muito bem. Ele finaliza bem, ele se posiciona bem, ele dá assistência, ele joga para o time. Calma que em setembro tem convocação para as eliminatórias. Não, imagino que ele vai ser chamado dessa vez, né? O Dorival é um bom treinador, eu acho que, não sei, não sei qual foi o que ele... Ah, ele trabalhou com ele, né? É, exatamente. Não sei o que que... qual foi a argumentação dele, gente. Uma hora a gente vai ouvir ele, a gente vai entender o que o Dorival vai dizer, espero. Mas fez falta, fez falta naqueles jovens da Copa América. Não sei se o Brasil ia ganhar com ele, mas ia ter um peso dentro da área que não teve. E olha só, a gente está aqui falando do Pedro, do Pedro, dos números do Pedro, quanto o Pedro é importante, né? Tem o Arrascaeta para a gente falar também, que ontem foi decisivo mais uma vez. E aí está a sequência do Arrascaeta decidindo. Assistência contra o Criciúma. E gol. Olha o gol, cara. Gol contra o Vitória. E que foi, assim, foi um golaço, mas assim, a gente falou que o jogo foi ruim, mas ele na hora que tinha que decidir, decidiu. Então não foi uma atuação maravilhosa, mas ele estava lá e decidiu. Ah, essa bola para o Pedro. E participou dos dois gols, dos dois gols ontem, nessa vitória de 2x0 contra o Atlético Goianiense. Então, né? Mas a gente também está falando... O batido que ele deu no contrapé do goleiro, né? A gente também está falando de um dos melhores 10 do país, né? A gente está falando do melhor 9 do país, o Arrascaeta. Quem não joga na seleção uruguai é porque quem joga é o outro jogador do Flamengo. Então, olha, é elenco, assim. O elenco faz muita diferença. E aí a gente tem o Arrascaeta, tem o Pedro. Quem come a bola e comeu durante a ausência dos jogadores da Copa América foi o Gerson também. Então, olha, assim, o Flamengo tem, entendeu? É muito difícil. Acho que o Botafogo e o Palmeiras também, pelo trabalho estabilizado de muitos anos, tem condição de disputar o título com o Flamengo. Mas o Flamengo, pelos jogadores que tem, é o favorito do campeonato. Só voltando ao assunto que eu já falo aqui, há três semanas, o Rizek está sempre me perguntando, a Joana já sabe até o que é. Eu falei há três semanas que o Botafogo tem um time hoje para competir, em elenco, para competir com o Flamengo e com o Palmeiras. E tem. Tem. Só que, nesse momento, os jogadores do Flamengo bons estão resolvendo os jogos, entendeu? E o Botafogo perdeu os jogadores bons. E o Flamengo não tem ninguém fora por lesão. Não tem. Isso aí faz diferença. Quando o Flamengo teve jogadores bons, o melhor que seja o reserva, não vai fazer a mesma coisa. O Botafogo perdeu o Júnior Santos. Perdeu o Eduardo, que era o melhor meia que ele tinha. O Oscar Romero é um bom jogador, mas é diferente, entendeu? Então, isso faz diferença. O Palmeiras. Quantos jogadores do Palmeiras... O Abel botou um bom time em reserva para jogar contra o Vitória. Um bom time em reserva. Numa noite boa, ele ganharia do Vitória. Foi uma noite péssima para todos os jogadores. O Palmeiras jogou muito mal aquele jogo. Então, os três têm bons elencos. Acho que o Flamengo tem até acima, claro. Mas tem mais jogadores craques. Precisivos, né? Deferentes. Agora, os dois têm elencos muito bons, muito competitivos. Agora, quando os caras entram em campo e não jogam bem, cara, não tem padrão de elenco, patamar, carimbo, de competentes que resolva, né? E o Flamengo sempre tem um ou dois resolvendo. O Flamengo, quando teve as ausências na Copa América, mesmo assim, conseguiu jogar. Lembra do início do campeonato que o Luiz Araújo fez um monte de gols importantes contra o São Paulo? Agora, o Luiz Araújo parou de fazer gol. Está ficando no banco, não entra. Mas teve um momento dele. Não tem sempre alguém. Carlinhos já fez dois gols. Muita gente achava, ah, o Carlinhos chegou, não vai jogar. Gabigol. 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 Também entrou e ajudou a resolver algumas partidas aí. Enfim, cara, temos um grande campeonato. Temos um grande campeonato. Temos três times fortes na frente. A minha dúvida é saber. Alguém vai querer participar dessa festa? Por enquanto, quem está na frente ali, escolhendo convidado, é o Flamengo. Me parece o que o Cruzeiro pode chegar. Se eu tivesse que olhar para a tabela hoje e apontar um time que tem muita possibilidade de brigar lá em cima, é o Cruzeiro. Pelo trabalho consolidado e pelos reforços que chegaram. E a gente vê um escalar muito bem jogado. Tem que escalar, hein? Tem que escalar. Contratou, tem que escalar. Como é que não vai ser? Estão sendo escalados. A gente vai falar desse jogo aí, gente. A gente vai falar... Itaí Flamengo, mais uma vez líder. Dez rodadas como líder. O Botafogo dá uma cochilada e o Flamengo volta a ser líder. Se continuar esse bom futebol, certamente será o campeão brasileiro novamente. Deixe seu joinha e até o próximo vídeo.